Hello gamers do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Hipocano Games. Gostaram da minha blusa? Nossa, Ubisoft Brasil, eu amei, cara. Olha isso, que blusa absurda, obrigado! E cara, no vídeo de hoje tem muita informação e muita curiosidade sobre a coisa que é uma das coisas mais importantes pra nós gamers, cara. Eu acho que é a ferramenta mais importante do trabalho gamer. Aperta Start e vem comigo porque hoje a gente vai ver a história e a evolução dos controles de videogame. Nossa, coisa boa, hein? Antes do caralho, era só um manete. Agora, mano, tem 500 botões aqui. Bora! Cara, nos dias de hoje a gente pode sentar e desfrutar de horas de gameplay com controles confortáveis, mega responsivos, coisa boa, coisa fina. Mas nem sempre foi assim, pequeno gafanhoto. As desenvolvedoras de console bateram muito a cabeça até chegar num padrão de controle parecido com esse aqui, nesses modelos atuais que a gente conhece hoje em dia e é disso que eu vou falar hoje. Claro que quando a gente fala de videogame, o mais importante são os consoles e os jogos que rodam nesses consoles, óbvio. Porém, não adianta você ter um equipamento mega moderno, jogos incríveis, sem o quê? Sem a principal ferramenta de todo o videogameiro, querido. A carteirinha... Não, lógico que não é a carteirinha de minigameiro, isso aí é só do bolsa. É o... controlinho! Cara, e as melhores experiências com certeza são aquelas que a gente se sente imerso dentro daquilo, tá ligado? Que a gente sente que a gente faz parte daquele universo, que não tem como sair dali. E os controles, os famosos joysticks, é que fazem essa ponte justamente entre o jogador e o jogo. E assim, eles são tão importantes que eles representam, querendo ou não, você vê um controle, cara, ele representa todo o universo de games, tá ligado? Você quer falar que você é gamer, você, mano, coloca um controlinho ali. E cara, a maior dificuldade que eles tiveram pra achar o controle perfeito era justamente achar um equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade, tá ligado? Cara, por exemplo, poucos botões podem ser fáceis, tá ligado? De entender e de utilizar, sem precisar, tipo, você ficar pensando tanto no que você tem que fazer. Porém, você perde aí muita opção de comando que você pode ter e diminui também o fator dificuldade do jogo. Porque daí, pô, tem menos botão pra apertar, o jogador vai fazer as coisas mais fáceis. Por outro lado, também uma mesa cheia de botões abre uma gama de possibilidades gigante de uso, mas também não é muito intuitivo, não fica muito confortável. Imagina um teclado de mão, tá ligado? Ia ser bizarro, não ia dar muito certo. E pra chegar nesse controle que a gente conhece até hoje, velho, muita coisa aconteceu. Então eu vou falar pra vocês, a gente vai falar de geração por geração, até a gente conseguir entender tudo o que rolou. Demorou? Bora! Let's go! Cara, em outros vídeos a gente já contou a história dos videogames. Como tudo começou, que era uma tela gigante, computadores gigantes, imagens em telas pequenas, tá ligado? A gente já contou aqui, clica pra você assistir. E isso acabou evoluindo também pros arcades, né? Os fliperamas. Eram máquinas dedicadas a jogos. E como elas eram muito grandes, os controles eram acoplados nela, né? Variando de jogo pra jogo. Então tinha controle que era só a mira, tinha controle que tinha seis botões, que tinha quatro botões, mas sempre aquele manetinho e aqueles seis botões, né? E naturalmente o próximo passo era o quê? Levar os videogames pra casa das pessoas, né? Mas daí, pô, era um trambolho. Como é que a gente vai fazer isso? E assim nasceu a primeira geração de consoles domésticos. E um dos primeiros foi o Magnavox Odyssey, tá ligado? Que projetava uns quadrados na tela e era complementado com uns papéis adesivos que você colocava no monitor. Era bizarro. Mas funcionava. Esses quadrados eram comandados por uma caixinha que lembra bastante uns radinhos, tá ligado? Com dois botões giratórios laterais e um start no meio, saca? O sistema era bem simples. Girar o botão pra esquerda, fazer os movimentos pra esquerda e direita. Enquanto o da direita era pra cima e pra baixo. Então, o da esquerda aqui você ia pra direita e pra cima e o outro ia pra cima e pra baixo. É quase igual pilotar drone. A galera que pilota drone aí, pilota avião, como é que chama? Aeromodelismos. Acho que até a galera do controle remoto também é quase igual, né? E a chegada nos consoles pra esse público doméstico foi muito importante, porque abriu portas pra um público novo e pros sistemas que ainda estavam por vir. Os caras vinham e falavam, ah, vamos fazer alguma coisa aí. Os caras tão inventando um negócio aí. Odyssey. The electronic game of the future that lets you do your own thing on television. Cara, mas a parada ficou mesmo conhecida na segunda geração com quem? Atari 2600, né, meu querido? Clássico, clássico. E pra jogar Pac-Man, Pitfall e Space Invaders, por exemplo, o jogador utilizava aquele controle que, mano, ficou mega conhecido entre todo mundo. Que era uma alavanca pra se movimentar e com aquele botão em cima, tá ligado? Cara, e obviamente era nítida a inspiração nos fliperamas, que já utilizava esse mecanismo e funcionava super bem. Mas ainda era muito simples e faltavam botões que permitissem, tipo, umas ações secundárias, sabe? Ainda tinha que melhorar. E pensando nisso, outros consoles da segunda geração trouxeram controles maiores, tá ligado? Cheio de botão ali, parecia um teclado mesmo, a parada, mas era muito ruim. Permitia várias funções, mas não era prático, era muito grande, tá ligado? Então não funcionava muito bem. Esse controle é um pedaço de mal. Cara, e foi na terceira geração de consoles que os caras conseguiram encontrar um padrão. E quem foi que definiu esse padrão? Ela, a rainha dos games, a Nintendo, né? Os caras encontraram um modelo perfeito e que a gente se baseia até hoje. Que era o quê? O retângulo cinza e vermelho, conhecido como Joy-Con, revolucionou a forma de jogar videogame e substituía aquelas alavancas por botões direcionais. Olha aí que avanço. E assim se consolidou o design que a gente vê até hoje, né? Os controles de movimento do lado esquerdo e do lado direito os botões de ação. Mas ele ainda não era muito perfeito. O formato dele incomodava a galera, principalmente quem ficava até muito tempo jogando, tá ligado? A galera falava que dava uma reclamada, doía a mão e tal. Então sabendo o caminho a ser seguido, a quarta geração trouxe pra gente duas mudanças que foram muito bem-vindas. A primeira foi com o Mega Drive da SEGA, que arredondou as bordas do controle e adicionou mais botões pro polegar direito. E a segunda foi de novo com ela, a Nintendo. Querendo melhorar o conforto do controle do Super NES, trouxe pra gente dois novos botões, cara. O L e o R. Que eram utilizados justamente pra você navegar pelos menus ou movimentar a câmera dos jogos. Uh, aí o bicho começou a pegar. E na quinta geração, a mudança com certeza foi a maior, porque começou a chegar aqui nos jogos 3D. E pra acompanhar isso, os controles precisavam de alguma coisa que ajudasse na movimentação da profundidade. E a novidade veio com quem? Com a Nintendo, mais uma vez. Que trouxe o analógico no Nintendo 64. Claro, vale dizer que o Neo Geo foi o primeiro videogame a ter o analógico no controle, mas foi no 64 que o negócio realmente funcionou. Além disso, a imersão ficou ainda maior. Você podia conectar um aparelho no 64 que fazia o controle tremer, velho. Então, tipo assim, o que acontecia na tela, tremia na sua mão, você falava, nossa, velho, eu tô no jogo aqui, meu, na cabeça. Tá ligado? E nessa mesma época, a nossa queridíssima Sony chegou com dois pés direitos, lançou o Playstation, mas que ainda tinha aquele controle sem os analógicos. Mas aos poucos ela foi aprimorando, trouxe o analógico tanto direito quanto esquerdo, um sistema de vibração interna, quatro botões superiores, né, R1, R2, L1, L2, e alças pra encaixar, mano, perfeitamente nas suas mãos. A gente conhecia, cara, o primeiro DualShock. Ah, nossa senhora. Lembra que tinha o botão do analógico que você apertava no primeiro do Playstation 1, você apertava o botãozinho do analógico, vai ligar, era da hora demais. E essas duas aí foram as últimas alterações realmente significativas no mundo dos controles. Dali em diante, o padrão foi mantido, mas assim, teve uma alteração ou outra mais pontual. Quem veio depois também foi o DualShock 2, que manteve o formato do primeiro, né, do primeiro DualShock. Teve também aquele controle absurdo do GameCube, que muita gente, há quem diga que é o melhor controle ever pra se jogar, principalmente Smash Bros. Nossa! E o do Xbox acabou aparecendo também, e apesar dele ter aquele modelo um pouco maior, ele se utilizava do mesmo design, sem grandes novidades. E com a chegada da sétima geração, foi hora de se livrar dos cabos, e os controles começaram a ter baterias ou pilhas. E aí eu acho que a partir desse momento, principalmente a partir da sétima geração, quem comandou as novidades em controles com certeza foi ela, a Nintendo. A Nintendo tentou alterar a forma de jogar com a tecnologia de sensores de movimento, principalmente, e ela trabalha com isso até hoje. O Wii, por exemplo, tomou um rumo muito à frente dos consoles da sua época, e ele tinha essa tecnologia que, no começo a gente achou estranho, mas que super funcionava e era super legal. O principal foi o NoChuck, né, o controle do Wii, que ele tinha aquele analógico, mas que o controle também ele podia, tipo, se conectava num outro controle, tá ligado? E ele virava, velho, taco de golfe, arminha, volante, tá ligado? Do Mario Kart, absurdo. E apesar de ser uma tentativa muito legal de fugir do comum, ainda não foi o suficiente pra tirar o joystick da mão da galera, cara. A preferência ainda era sentar no sofazão, sem se movimentar muito e só, mano, derreter, tá ligado? A Sony até chegou a colocar sensores de movimento no PS3 e no PS4, mas nunca foram muito utilizados, assim, pra grandes coisas. Como, por exemplo, o touchpad do DualShock, que também ele é utilizado, mas serve mais como um botão grande, né, do centro, pra você ver um mapa, às vezes tocar numa parada, mas não é muito usado, assim, bastante. E você pode ter interações de touch, que são muito confortáveis pra jogar, então você pode usar o seu termo, ou você pode ficar flikando as coisas. E na sétima e oitava geração, a gente teve a adesão do botão home nos consoles, porque agora os consoles, eles tinham essa, eles tinham um sistema operacional, então eles tinham aquele home de entrada, né, aquele hall de entrada que você via seus jogos, a biblioteca, tal, via as coisas que estavam rolando na loja, né, então acabou também sendo adicionado esse botão de home. Ó, falando agora da Microsoft, eles continuaram com o mesmo modelo de controle, desde o Xbox 360 até o Series X, com exceção dos direcionais e botão de compartilhamento da tela, que apareceram, né, mas que foram mudando de lado, mas que, assim, não mudou muita coisa. O controle, ele foi ficando mais bonito, mais parrudo, mas o design dele sempre foi muito parecido. Já no lado azul, a tentativa foi tentar de melhorar a imersão com os gatilhos responsivos, adaptivos, tá ligado? DualSense. Tendo respostas diferentes dependendo das ações, vai dar um tiro, dependendo da arma que você pega, né, você consegue dar um tirinho no gatilho, puxar mais forte, então eles melhoraram bastante essa coisa, mas não mudando muito o design também do controle. E, obviamente, pra finalizar, a gente pode deixar de falar de quem? Do Switch, né, mano? Pode ser considerado, aí, um intermediário entre a oitava e a nona geração, e continua a tradição da Nintendo de buscar mudanças em todos os lançamentos, trazer esse controle de movimento, coisa muito legal. Eu gosto muito de One to Switch, o Resident é aquele jogo mais básico, puta, é muito legal, porque ele mostra exatamente a potência dos controles do Joy-Con do Switch, e o que você pode fazer com ele, é muito, muito maneiro. E a ideia foi o quê? Fazer um console híbrido que funcionasse, né, tanto como portátil, quanto um videogame doméstico, que você pudesse levar pra cima e pra baixo, utilizando Joy-Cons com pequenos controles de sensores de movimento, então você consegue ainda, tipo assim, né, eles não funcionam ainda integrados um com o outro. Ainda pode jogar com um amigo e cada um vai ter o seu próprio controle de movimento, o que é muito legal. Claro que a gente teve muito mais mudanças aí durante as décadas de videogame, a gente teve alguns outros consoles que apareceram, a gente teve controles diferenciados, mas acho que eu consegui abordar aqui os principais pra gente chegar no modelo que a gente tem hoje de controle. Porque tem muita coisa também que a gente pode deixar esquecida, né, tipo controle de bumerangue, controle de bote, um negócio aí que, mano, a gente até tem uma lista aqui dos piores controles de videogame. Dá uma olhada lá pra vocês verem, assim, tem umas coisas que você fala, mano... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha explicado pra vocês algumas coisas. Mano, estejam sempre muito à vontade pra me corrigir nos comentários, adicionar informação. Tem muitos erros aqui que acabam passando, justamente porque a gente tava gravando os vídeos, e aí acaba falando uma coisa errada, uma informação errada, e às vezes não é nem informação errada, você fala errado mesmo porque você tá pensando em outra coisa. Então, fiquem à vontade, me corrigem nos comentários, complementem o nosso conteúdo nos comentários, trazendo mais curiosidades e mais coisas. E também, deixem aqui coisas que vocês querem que eu traga aqui nos Curiosidades de Segunda-feira. Não esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo, valeu e eu fui. Tchau!